Pois é, fazer slides, apresentações nem sempre é uma coisa muito legal de fazer Geralmente você tem que dedicar muito tempo e na maior parte das vezes não fica bom A não ser que você trabalhe com isso Mas hoje eu vou te ensinar que fazer slides no Canva é muito tranquilo Infinitamente mais fácil do que no PowerPoint Então acredite em mim, com poucos cliques você consegue fazer apresentações Infinitamente melhores do que lá dentro do PowerPoint E por isso que hoje o Canva é talvez até mais utilizado que o PowerPoint Para a criação de slides gráficos, que tem aí impacto visual Vou mostrar para vocês de forma simples Que mesmo sem você ter domínio gráfico, sem ser um design gráfico Você consegue fazer essa apresentação ser bonita e ser dinâmica, fechou? Então antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao meu canal Meu nome é Leandro Moschini e aqui eu te ensino tudo sobre Canva E tudo que você precisa saber aí para se tornar mais produtivo dentro da ferramenta, fechou? Então antes de mais nada, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho porque o YouTube não está mais mandando conteúdo para quem não ativa o sininho Então é muito importante e deixa o seu gostei Se no final do vídeo eu te ensinei alguma coisa, fechou? Sem mais delongas, bora para o vídeo Muito bem pessoal, já estamos aqui na tela do meu computador E eu vou ensinar vocês aqui como fazer um slide dentro do Canva Então super simples, é importante você entender que slide é apenas uma das telas aí da apresentação Então para eu criar uma apresentação, tem duas formas aqui Primeira coisa é você clicar aqui embaixo Quando ele já te dá essas dicas aqui embaixo Criar a apresentação 16x9 Que é o formato de tela cheia aí Ou o que eu te aconselho sempre É clicar aqui no botãozinho roxo aqui em cima E criar um design Então você vai abrir aqui o modo apresentação Então só para vocês verem aqui A apresentação 16x9 Que é a apresentação de tela cheia A mesma que você cria lá no PowerPoint Então clica nesse primeiro Ele vai abrir aqui esse design novo de apresentação Ah Leandro, já me ensinou a fazer apresentação Calma, calma que eu vou te ensinar algumas dicas Que vão te ajudar demais na tua produtividade Já parou para ver aquelas apresentações que são bonitas Tem ali um design impactante Que realmente é uma apresentação que marca Que realmente faz as pessoas olharem e falar que teve um capricho nessa apresentação Pois é No PowerPoint você vai ter que criar ali Durante muito tempo para fazer uma boa apresentação Então aqui hoje eu vou te mostrar como você consegue fazer isso de forma simples É claro, eu posso vir aqui e começar a criar elemento por elemento Colocar fundos Existem todas essas funcionalidades aqui no campo Então vamos imaginar que você queira colocar uma foto de fundo É possível? Claro que é Você vai vir aqui nos elementos Vai colocar aqui o modo de fotos Para que você consiga procurar fotos E vou procurar aqui Vamos imaginar que eu queira colocar um balão de fundo na capa da minha apresentação Vou digitar balão E vou pesquisar aqui balões e vou inserir e por aí vai Certo? Então eu poderia aqui colocar isso aqui como a minha capa Mas eu vou te ensinar uma maneira muito mais impactante e muito mais fácil Como é que você pode fazer isso? Você vai vir aqui no seu menu lateral Bem no topo da página Você vai ter aqui Design Eu vou clicar aqui em Design E vou pesquisar um modelo Imagina que você está fazendo uma apresentação de TCC, por exemplo Então vou colocar Estudantil aqui Vamos ver o que aparece para a gente Então aqui ele vai mostrar modelos de slides estudantis Semi-moldados Ou pré-moldados aqui para você apenas editar Então o que eu faria aqui? Eu vou clicar em um modelo que mais me adequou Vou imaginar que esse aqui é o que eu gostei e quero aplicar Vou vir aqui E ele vai ter aqui a opção dos slides prontos Vou aplicar aqui as 15 páginas E olha só Ele vai ter a minha apresentação inteira já pré-moldada Eu só preciso vir aqui e alterar Vamos imaginar que isso aqui é uma apresentação de TCC Vou vir aqui Vou colocar TCC Olha só E aqui em cima eu vou colocar meu nome E por aí vai Eu já tenho todos os slides prontos Então ele já deixa aqui você com a tua apresentação apenas para editar Imagina aí que com poucos minutos você faz uma apresentação que no PowerPoint você levaria horas para fazer Ah, Leandro, mas eu não quero fazer uma apresentação de TCC, por exemplo De algo estudantil, eu quero fazer uma apresentação para o meu trabalho Tem como fazer? Mesma coisa O que a gente vai fazer aqui? Deixa eu só apagar os slides O que você pode fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou escrever profissional Vamos pegar apresentações profissionais Olha só Ele já vai te dar todos os modelos profissionais Vamos imaginar que eu quero usar essa aqui Gostei desse modelo aqui que ele me mostrou Vou aplicar as das páginas Depois é só eu vir aqui editando cada uma das páginas que eu quiser fazer minha apresentação Com pouquíssimos segundos eu consigo fazer essas edições Tá certo? Ah, Leandro, gostei do modelo Fiz as edições Mas eu estou vendo que não tem animações Tem como colocar? Tem Então eu posso vir aqui Quero colocar uma animação nesse elemento, por exemplo Vamos colocar aqui nesse quadradinho aqui no canto Eu quero que ele entre aqui a parte direita do meu slide Com o efeito de surgir, por exemplo Então eu coloquei aqui o efeito Ele vai fazer Ah, mas Leandro Eu sei que lá no PowerPoint dá para fazer transição de um slide para o outro Que é quando eu mudo de um slide para o outro Tem como? Com certeza O que você vai fazer? Vai deixar o mouse Tá vendo aqui embaixo onde a gente tem a minha aba de slides? Vou até aqui tentar aumentar um pouquinho para vocês aqui Acho que ele não vai me permitir Então, aqui Vamos imaginar que eu queira colocar uma transição Então eu vou vir aqui entre os slides que eu queira colocar a transição E vou deixar o mouse em cima Ele não aparece se você não deixar Então eu vou colocar aqui o mouse no meio Deixar ele paradinho E aqui tem uma opção embaixo do mais chamada adicionar transição Vou clicar aqui em adicionar transição E eu vou colocar a transição que eu quiser Então vamos imaginar que eu quero uma transição de empilhar, por exemplo Ou de fluxo Olha só Então quando eu mudar de um slide para o outro Ele vai fazer a animação de fluxo Ah, quero mudar Eu quero colocar um dissolver Opa Então ele vai fazer a animação de dissolver Beleza? Então dá para você fazer uma apresentação com pouquíssimos minutos dentro do Canva De forma muito mais simples do que lá no nosso querido PowerPoint Beleza? É claro que uma ferramenta não substitui a outra Cada uma tem suas vantagens e desvantagens Mas para quem está começando Para quem quer fazer uma apresentação simples e rápida O Canva vai ser muito mais produtivo Fechou? Gostou desse conteúdo? Deixe seu gostei aqui embaixo Não deixe de se inscrever Eu te vejo nos próximos conteúdos aqui do canal Um forte abraço E tchau!